Pastor Júnior Trovão O homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Eita glória Depois o tentador Levou Jesus para um alto lugar Em Jerusalém Olhou para ele e disse Tudo isso me foi entregue E tudo isso eu te darei Se prostrado me adorar Sabe o que deixa Satanás desesperado É que o diabo Para ter o joelho de um homem E para ter a boca dele Dobrada, o joelho dobrado E a boca adorando O diabo tem que oferecer o mundo inteiro Agora crente não Crente verdadeiro é o seguinte Tem gente aqui Que a geladeira não está tão cheia Tem gente aqui Que está doente Mas mesmo chegando aqui com a geladeira vazia Quando sente a presença de Deus Oh glória Consegue abrir a boca E dar glória para Jesus O diabo fica desesperado Oh glória Achando que você vai Chegar aqui E vai deixar a tristeza te abater Sabe qual é a diferença? De um crente verdadeiro Para um crente falso É que o falso só serve a Deus Pelo que Deus dá O verdadeiro adora a Deus Pelo que Deus é Oh glória Se a geladeira tiver cheia Ele dá glória Se tiver vazia Ele dá glória Se tiver enfermo Ele dá glória Se tiver curado Ele dá glória Oh glória A cantora L falou comigo Trofão Eu tenho sete E Neste disco Mas nada me impede De abrir a boca E louvar a Deus Eita glória Vai abrir a boca Para dar glória Para Jesus Vai abrir a boca Para dar glória Oh glória Oh glória Olha para cá Varoa Jesus está cheio Do Espírito Santo Após ele sair dali Num dia de sábado Ele entra dentro da sinagoga Lucas capítulo 4 Versículo 18 Ele chega dentro da sinagoga Senta Daqui a pouco Jesus abre a boca E diz assim Eu quero falar Porque quem queria falar Dentro da sinagoga Tinha que levantar o dedo Jesus disse Eu quero falar O chefe da sinagoga Pega um rolo Diz Quer falar Então toma Jesus abre o rolo Em cima da tribuna E quando ele abre o rolo A profecia falava Cerca dele Oh glória Oh glória Vai doer o que eu vou falar Jesus não recebeu o Espírito Santo No Jordão Sim ou não Mas tudo tem que estar condicionado Com a palavra Tem coisas que eu escuto Quando deu 13 dias Mas que ele ficou sem comer Sem beber Deu falta de oxigenação no cérebro E o bombeiro E o bombeiro teve que ir lá em cima Socorrer ele Não é assim Eu vou passar 6 horas 24 horas 4 dias jejuando Sem comunicar Minha esposa Tá errado Se eu sou casado Eu cuido primeiro Das coisas de casado 5 horas 2 horas 2 horas 3 horas 3 horas Então